Fala galera, eu sou o Lucas, eu sou o Gabriel, e esse é o canal Mais Um Vídeo, e ele está de volta, ele voltou, ele voltou, mano, olha esse negócio do lado, eu lembro disso daqui, do lado dessa tomada horrorosa, meu Deus, galera, o Caio Lucas, dono, né, do Mais Um Porte, ele é nosso fã, nosso amigo, desde quando, gerações e gerações, cara, ele tinha telefone fixo, é, galera, os melhores membros do canal Mais Um Vídeo, Quinta Versão, é, quinta versão, e, cara, ah, velho, maravilhoso, a gente vai rir com a gente mesmo, cara, é, vocês sabem, os vídeos de meme nossos, a gente ri muito, velho, é isso, vamos conferir o vídeo aí, let's go, e se você gosta dos nossos memes, se você gosta desse canal aqui, considere se inscrever no canal, velho, por favor, nós somos carismáticos, brincamos com tudo, então se inscreva e ajude-nos na meta de 200 mil inscritos, é isso, bora pra eles. É sempre um serviço, né, Lucas? Ah, vamos nessa! Essa camisa e shorts não cabem mais em mim. Tadinho! Autobots! Que maldade, cara! Vamos roubar, vamos roubar! Não, eu juro, foi muito automático, tipo assim, vamos rodar, saiu roubar sem querer, tá ligado? Caraca, velho! Não sei que não tem nada a ver com o vídeo, velho, mas essa camisa tava muito nervoso, eu ia olhar pra ela, tava. Toma uma pinhata. Caraca! Essa pinhata persegue? Aí ele botou, ele deu zoom em mim, eu vou falar merda. Toma uma pinhata. A pinha, cara. Que vocês podem ver? Como é que você não vai escrever? O que? Cara, é capivara! Trabalhamos como? 20! 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 21! 22! 21! 28! 29! 32! 38! 32! 32! 32! Mano, a gente é doente, velho. A gente é doente, velho. A gente é doente, velho. Eu não tô tentando entrar aqui. O Bolsonaro chinês! Como é que ele faz um negócio desse, mano? Por quê? Ele me deu uma cobertão. Uma cobertão. Ele é esquizofrênico. É assim mesmo. Ai, mano. Eu também mostro a história dessa parte, filho. Caraca, velho. Cara, eu dou um grito. Mano, o fone foi parar. Eu não sei. Que negocinho? Tá bom. Chega, chega, chega. Ai, para essa garagem! Para, mano! Para! Não! Não me chupa! Ó, ó, ó. Roda logo com o timbal na barriga. Sai, mano! Pô! Mas que porra é essa? Acabou o primeiro vídeo. A gente vai para o segundo vídeo. A gente vai só dar uma pauta. Eu não sei. Na moral, isso aqui é uma live. Não tem como a gente ficar aqui o tempo inteiro. Já vai deixar aqui o putz Haluka 2. Eu vou rapidinho no banheiro e pegar água. Eu falei em banheiro e pegar água. Só que eu falei muito rápido. Putz Haluka 2. Eu vou rapidinho no banheiro e pegar água. Tá. E pegar água. Ah, viu? Você bebe água na privada! No Scooby! Eu não sei o que você vai passar. Me ajuda! Caraca! Caraca! Ele vai pegar de lá e vintiga pra caralho! Mano, só vai ver muito o tílio. Qual foi, velho? Eu não vou aguentar ficar aqui não, velho! É incrível que a gente tá rindo da gente mesmo, cara! Isso é bizarro! Eu lembro disso aqui tudo! Eu não lembro porque eu fiz isso! Calma aí! Calma aí, tem que respirar... Calma aí! Três minutos de vídeo e a gente tá aí a dez! O tom chinês fez sacanagem, cara! Ah, holy shit! Não! NÃO!!! NÃO!!! Pô, muita vergonha lê, cara. Que isso? Caraca, velho! Mano, a gente fala muita coisa nesse canal, velho. Eu nem sei quando é que tá essa regata, Lucas. Cadê essa regata? Mano, tem roupa que eu ia... Tem roupa que não sei mais, cara. Tô pensando, pô. Nossa, o bagulho ainda era aqui ainda. Já 2021, eu acho. Tô pensando, pô. Ah... Não, 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 não. Tem que botar as polichinelas aqui. Ah, cara! Tô passando mal. Mano, são sete anos. É muita coisa! É muita coisa Ai, ai O meu nome é Lu E meu nome é Gabriel Caramba, Gabriel Mas presta atenção no que eu vou te dizer Não te empresto a minha mãe Chega aqui com a calma Não te empresto a minha mãe Pro senhor sim Pro senhor sim Não tem graça, cara Eu imagino o fantasma fazendo isso Lançando uma energia Ah, o quadro A gente tem beleza Eu não aceito E eu mal dueta Tem algo em mim que não é normal Parece um instinto sobrenatural Como o seu oposto De um guaxinim Não Começou quando uma de suas amigas Teve um vídeo porno vazado E o ogro não gostou nem um pouco disso Em homenagem a sua amiga Gravou um vídeo batendo A bronha do século Mais tarde Duas lendas na internet Colocou o vídeo no bluetooth De um shopping Fazendo todo mundo ali ouvir o som Vindo direto das profundezas do submundo Não 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 Mil vezes não, cara Não Não Tu tá maluco? Tu imagina Você com a sua família Com seus filhos Aqui Não sei o que Aí você vai ver Ah, não De novo Vão resgatar esse bagulho, velho Cara Acho que A mais incrível que eu tô pegando Do Wenzia e o Sintia Eu lembro na época Que a gente tinha um servidor do Discord Tinha vários memes Até que fosse Por um momento a gente fez os memes Cara, o Wenzia e o Sintia Ele passava um tempo Ele não podia fazer nada Ele via um pacote inteiro de memes, cara O Sintia é muito criativo O Lucas também O pessoal Cara, o Jartson Incrível, mano Criado Coisa Foi aí Que o problema começou Fudeu, fudeu Onde? Deixa eu rir Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fuda Fuda Você não viu nada Vinha, candidato Nos momentos mais dramáticos O senhor imitou Loli Sim Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Ai, ai, ai Fudeu, fudeu 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 Em japonês, provavelmente não deve ter, eu não vi japonês nessa cena, mas provavelmente os pandãs em japonês não teve graça nenhuma. Mas o dublador é filha da puta, o dublador colocou umas falas lá, ah bundona, não sei o que, cuzão, cara, ah foda-se, é muito bom cara os pandãs, velho. Caraca. Não concordo com isso. Eu senti o ódio desse personagem. Quem é esse aí? É um personagem bunda, merda, ruim, horrível, execrável, horrível, horrível. Mais uma vez, mais uma vez. Eu quero dar o cu! 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 Caraca! 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 Eca! Eca! O que você fez isso? Aca! É emocionante com você. Que menina quer ficar com você? Dança e ela vai vir. örr Tanão caralho for- Caraca, tchau! Esse foi melhor na Howardon, velho. Que menina quer ficar com você? Deus sei que ela vai vir. Porra, assim não, caralho, foi mal, garota Para com isso Dói pra caramba Mano, é impossível Acho que esse é o melhor de todos, velho Cara, esse é o melhor de todos, na moral Olha, isso é muito bom, cara Que isso Demônio, você tá aí? Cara, por que eu faço essas merdas? Me explica em qual contexto são essas merdas Por que eu fico assim, me explica Eu acho que tem um negócio, eu lembro de um que eu fico assim Ah, sei lá, você tem que bater Ah, pode ter barata, eu fiz isso daqui mesmo O resto eu não lembro Beleza, velho Ah, não, cara Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro Caralho Eu amaldiçoo os desgraçados que são Isso é muito recente, cara É porque eu sempre caio na cadeira Caraca, meu, qual foi? Vou comprar uma cadeira com braços Assim eu não cairei mais Verdade Papo reto Papo reto Ok, isso é mesmo, isso é muito verdade Parece espirito Cara, esse é o tipo de vídeo que poderia ter 30 minutos fácil Tranquilo Poderia ter uma hora fácil, cara Que vídeo sensacional É, tu é bom soldado, cara Terce Não, terça Terça o comentário Mano Acho que se ele fizer um vídeo desse por semana Nossa senhora, vai ser o dream Caraca, cara Mano, como? Eu acho que de 15 em 15 dias Tem coisa que nem sabia, nem lembro, mano Eu não lembro, cara Tipo, sei lá Eu não sei o que fez isso Tem um negócio com aquela dança Que eu tô assim Por que eu fiz isso? Cara Eu acho que foi no ápice de 2021, cara Isso, cara Quem tá falando live Botando pregadu na cara Deve ser, mano Esse tempo aí é obscuro, filho Seu carlinho Tem gente fazendo live agora de novo Oi? Tem gente fazendo live agora de novo O que vai ter de meme, hein? Não, mas tipo assim É a época do senhor Carlinhos Narrador piruleta Caraca Isso aí era o limbo de 2021 Que a gente apagou muito desses vídeos Tivemos que apagar, né? Tivemos que apagar Cara A Robin ali, eu te abraçava Você é Que é essa, velho? É assim lá, velho? Não, né A Robin não é a boa É a mulher do Luffy Só que eu não curto Muita boa rumpoca Eu prefiro a Elisabeth Por isso que eu shippei a Lucidete Mas a gente falou de boa rumpoca Era uma coisa assim na rumpoca Eu também Nem isso eu achei Mas enfim, né? Enfim Ela chuta um gato Ela chuta um gato Na apresentação dela Essa mulher perdeu Todo o meu respeito Mas enfim Gás Espero que vocês tenham gostado Mais vídeos de memes virão Acredito eu Cara O Kai Lucas é sensacional Por fazer esses memes Reunir alguns memes Do Discord também O Vanessa Cichan O Jarson Que eu me lembro que também fazia Pra todo mundo Que fazia nossos memes Muito obrigado E... Cara É maravilhoso A gente rir Com a gente mesmo É maravilhoso Muito obrigado pelo trabalho Mano É isso Até a próxima Tchau Get it Yeah Baby Man, dear Get it Get it